Espera, espera, espera! Uma bala! Uma bala! Que beleza, que beleza! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Foi! Tem coisa que é melhor não ver, rapaziada. Chegamos. Chegamos. Tem coisa... Tá dois pros caras. Zero pra nós. É só... É o gato, o cicrônio e o canário. Toma! Caramba, os caras são perigosos, velho. Já encerrei as apostas. É gangue. Tá nele, professor. Tá nele, professor. Tá nele, professor. Ai! Tá nele, professor. Tá um adversário nas oitavas de final. Outro dia você não tá nas quartas, velho. O CS, o futebol. A vida é dura. Two mil Royos. Depois... Mas... O Futebol. Um dos caras... De volta ... Os caras são perigosos, velho. Quando você... É de volta. Eu entendi o canot 플� altitude. Você entende o canot kró� waiver? O homem... E o futebol precisa, né? Você tem que entender o canotaph de selling light. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda, então entra agora mesmo no CSGOFest, o único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar, site mais antigo em atividade, diversos jogos para você se divertir, mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins, faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALLEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a cal. Dragon Ball, não é? Eu não sei o nome do camarada, mas é Dragon Ball. Dragon Ball, você que é do ladrão. Beleza, Cacerato. Ah, nossa, Bledar, velho. Quatro kills pro cara. Tamo no rush, ah, vambora. Vambora, 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 Tchelo. Vambora, vambora. Beleza, Tchelo. 4x4. A bomba, nossa, já estão aí, ó, sete homens num bombe. É só, né, temos o Cacerato, Lurker, plano B. E os caras já tá, ó, tá a correria, tá a loucura. O Cacerato já falou que não tem nada lá no outro bombe, velho. O Tchelo, ele tá jogando a capa atrás, humilde. Vamos voltar com a C4? Tá tentando voltar. O Fallen vai voltar com essa C4, velho. Espera, espera, espera. Uma bala! Uma bala! Que beleza, que beleza! Brasil! Então, mas eu gostaria aí de... Beleza, Yuri. Todo mundo é entre nesse time, porque todo mundo é bom demais, velho. Vai comer? Vai comer? Ó, ó. Ah, que cagada, bicho. Que cagada, bicho. Azedor. 2x3, tamo longe do bombe. Um tá num canto, o outro tá no outro. Opa, olho nele, olho nele. Ai, já viro arte, já viro arte. Toma! É bom que viu mesmo. Ai, tudo na mão de cacerato. Hoje tem? Hoje tem? Hoje não tem? Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem? Todo tempo a trabalhar? Ai, valeu. Começa a, pelo menos, parecer uma opção. Cacerato. O arte, o Yuri devolve. Beleza, arte. Opção jamais, cara. Perder nunca. Vamos! 8x7, tamo no jogo. Eu tô falando, velho. Não tem mais bobo, velho. Não tem mais bobo, velho. Beleza, beleza, beleza. Aqui já é time de guerreiro, velho. Aqui já é time de guerreiro. Olha quantos, olha quantos times europeus. Só, ó, catapora, só. Tá. Os caras tão tramando, velho. Os caras tão tramando. E a 8x8, tudo igual. Eles vão tacar. Toma! Não vai tacar em nada. Olha o corpinho dele. Ó, desmanchou. O boneco desmanchou. Ai, desligaram os monitores. 2x2. Opa, opa. Essa posição do Tielo tá legal. Ó, vem plantar, vem. Se esconde. 2x1. Só perde se quiser. O cara tem que pegar a C4. O cara tem que clicar. Olê! Ó lá, só perde se quiser. Só perde se quiser. Só perde se quiser. Olha aí que beleza. Que bonito. Tira a cara. Tira a cara. Aí. Aí. Ai, meu Deus. Hoje tem clante do cacerato. 7 de HP. Que drama! Caio e Yuri. Tem, né? Esse é o momento. Tem o Tielo no bomba B. O professor tá fazendo ali, né? A virada junto. O cacerato cai. O Tielo guardou. Guardou. 3x5. Ó lá. Ó lá. Ó lá. O Arte tá morto. Ai, ai, ai. Agora... Nossa, velho. Porra, vinte. Isso aí. O cara vai... Ai. Toma! Que isso, hein, cacerato? Porra! Nesse momento aí, não adianta você ficar... Ah, olha lá, mãe. Olha lá o Fallen fazendo o mesmo frag que eu. Olha lá, mãe. Eu também posso ser profissional. Cara, energia positiva, velho. Começa a mentalizar aí. O professor vai chegar, tá ligado? Não fica nessa aí. Agora é o momento de acreditar, velho. O jogo não acabou, não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que legal. Lá vem eles. Ai, ai, ai. Uma bala. De novo. Beleza. Doze a dez. Ó, os caras não estão quebrados. Beleza, cacerato. Que beleza. Ó, ó, ó. Tchelo. 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 Que beleza. Tchelo. Que beleza. Vamos, vamos. Porra, vai. Ué, tem ninguém aí, cara. Ué. É agora. É agora. Ó, não fui eu que botei nele, tá ligado? Nossa, eu achei que era um TR, cara. Tchelo. 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 Tem que tomar cuidado. Tchelo. Beleza, Yuri. É agora. Não. Tem que tomar cuidado. Beleza Aqui é 15x11 Aqui já acabou O autodirector ficou doidão Isso aí é o spoiler que acabou Toma, marreco Tá viajando aí, porra É rush na do Cello É rush na do Cello É rush na do Yuri Ó, ó, ó Ai, que legal, Cello Ué, tá cego, humilde Parou de atirar, pacifista Não, voltou E acabou Pô, que beleza Porra, que beleza Melhor não ver Peraí, não posso mostrar E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.